Agora nunca vi isso na minha vida, nunca vi a pessoa sem ter visita na casa dos outros e ter que fazer serviço absurdo, absurdo que eu falo assim, que eu vai na casa que eu lavo um quarto, lavo um negócio, lavo um caneco e não para de chegar não, não, não para não eu tô morta com as minhas valentudas por queimadas as minhas valentudas por queimadas aqui que a minha vida é o que pra uniciar eu tô falando nada não, hein Silvânia sabe o que é, moleque? Eu tô morta, moleque você faz serviço aqui nessa casa menina, tu não sai com as minhas valentudas é tudo muito inflamado tem que tomar remédio para a mente dela eu não disse, moleque, tu tem que ajudar tu disse a ser amiga que ia passar uns dias já faz três semanas que tu tá nessa casa e não quer fazer nada não quer contribuir, moleque mulher, mulher, tu tá passando na minha casa eu disse a tu que a gente é amiga se tu tivesse na minha casa, tu não ia fazer nada tu ia ser tratada, minha rainha pare de cabate olha, não é passando na cara não, menina é assim, ó, aquele ditado uma mão, lava a outra uma mão, lava a outra e a outra pega a sua cara, desse jeito, porque olha meu tutuque olha meu tutuque, tutuque, tutuque olha, deixa eu te contar um babado isso aqui é meu, aqui é minha lombar tá triste de cascada isso não é lombar não, isso é a lombar nem a eletrônica é é daquelas que o povo faz é a rapida pessoa parece um muro, parece um muro de verdade olha, deixa eu te contar uma coisa e tu? gostasse, olha eu roubar a camisa menina de Bahia, tu tem bucita cada dia maior menina eu acho que é homem eu acho que é homem, que quando fica assim a pontuda quer dizer que é homem e da lingué que eu tava tudo? é a piloto não me enrola não olha, eu comprei umas cervejinhas tá aí na geladeira não mexa não mexa, porque Mabuia foi trabalhar no ingrade que ele faz grátis ele fica trabalhando ele sai 20 e 5 horas da manhã que ele dorme com a galinha e acorda com os pinos Mabuia é muito trabalhador pra ver que ele trabalha muito aqui nessa casa ele faz feitos de volta de noite aí a gente vai comemorar comemoração de aniversário aniversário de que? da gente, da gente dos dois e vocês tão fazendo quantos anos você tem que contar mais de dois anos dois anos? desde aquela época? tu não acabas com ele nem uma vez e nunca botei nada nele não botei nada menina, tu fosse forte e eu trouxe até que ele também nunca botou nada em tu deixa eu te contar tu não mexe nas coisas na geladeira nas picanha nas cerveja nas lagostas tu comprasse lagostas eu sou vinda comprasse lagostas e eu dei folga a minha empregada eu percebi né moleque até que eu cheguei aqui quando conheci essa mulher ainda que eu to fazendo serviço todo dia que vem nessa casa um calor triste que calor da muleta briga bota condiciona tudo e você entra na casa tá em manutenção que manutenção da porra é essa que demora? eu não vim pra peça e não vem na choppinha e demora que só a peça é a chapa oxê ai eu dei folga ela que ela disse que tava com tini nipi tava com quem? cuidado viu que isso é uma droga pesadista tini nipi é na mão menina não pode fazer as coisas ai eu dei folga ela eu pensava que ela era viciada outra coisa ai eu vou fazer a extra que eu não sou designer de esbrancelha eu lembro que tu fazia zayn eu lembro que tu fazia zayn de esbrancelha sempre eu vou ter fazendo o teu que ta precisando não minha esbrancelha aqui é de nascença eu não uso maquiagem que eu tenho alergia maquiagem maquiagem não é só pigmentação pig o que? pigmentação não, pigmentação não tinha tabaco ai eu vou embora toma conta da casa e não mexa em nada porque quando a gente voltar tem uma buia quando uma buia chegar hoje eu tenho hoje eu tenho manhã vai botar cana pra moer menina silvânia 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 baixa de baixa silvânia 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 aproveita silvânia eita silvânia vai passar o dia folha silvânia vai passar o dia folha silvânia também ta folha só tenho uma ideia aqui cerveja na geladeira aqui me aguarde me aguarde ai calo da boa eita menina vou chamar minhas amigas para tomar uma cervejinha hoje aqui dessa vez eu vou pagar eu que pago ai 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 Maria! Maria, mulher, tudo bom, minha filha? Ô, Maria, desculpa, Maria, que não foi eu não, teve culpa não, Maria. Olha, pra me regenerar contigo. Pai o seguinte, tu tá fazendo o que hoje, tu? Nadinha. Vem te embora aqui pra casa. Vim. É aquela casa mesma. É, mulher. Tem uma cervejinha aqui pra gente, tem picanha, tem a gosto. Poxa, que aí é o que eu vou oferecer, não precisa trazer nada. Não traga só sua prevenção, menina. Vem te embora, Maria. Hoje vai ser tudo, Maria. A gente põe um pagodinho, dança até o chão. Vem te, Maria. Vem te embora, mulher. Tua rata. Vou ligar pra outra amiga minha, dona Cremilda das Frô. Que ela nem sabe que eu tô livre. Eu vou dizer agora a ela. Menina, ela vem do nome pra cá. Aquela é a minha revista. Ah, Cremilda. Cremilda das Frô, é tu mesmo. Cremilda, mulher, tudo bom. Tu não tá aqui ainda falando não, sujeita. E na creonice, menina. Foi que eu contei. Oh, Cremilda, eu tenho umas coisas pra te contar. Depois eu te conto, viu? Sim, lá que eu te conto. Tava sumida mesmo. Tá certo, minha filha. Olha, tu tá fazendo o que hoje, Cremilda? Ah. Vem te embora aqui pra casa. Eu vou te mandar o endereço no zap. Tu tá em zap. Pronto, mulher. Vem te embora pra gente tomar cervejinha aqui. Não precisa trazer nada. Nada, 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 nada. A gente trabalha com tudo. E eu não tenho... É, eu tô mal aí na rua, chamando de todinho. Eu vou fazer uma farinha aqui, mulher, besteira. Vem te embora que eu te conto tudo, 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 tudo que eu preciso te contar. Tá certo, mulher. Saudade de tu, flores. Tá certo, mulher. Cheiro, hein? Que hoje vai, hoje vai, como dizia o jovem. Hoje vai gerar, vai gerar. A cerveja tá estalando. Achei a boca da... Achei a boca da... Estalando de gelado, estalando. Menina, que jeito esquisito aqui nessa rua. A casa eu acho que é essa. Bem que Cleonice disse. Pera aí. Menina que é bosta no meio da rua. Oi, moço, tudo bom? Oi, vem aqui. A Cleonice mora aqui, é? Não conheço. Ah, conhece não, tá? Desculpe, meu amor. Obrigada, viu? Tinha a mãe, policiais? Tá bom, obrigada. Cleonice! O que era, hein? O que era, hein? Vem de bora, vem de bora, flores! Flores! Que calor da agotação. O ventinador pra gente, moleque. Moleque, que lugar esquecido, moleque. É porque tô aqui, eu tô dividindo. Eu e o Silvânia, eu lembro de Silvânia. Silvânia. Sim. Aí divido o aluguel aqui. Eu pago metade, ela pega metade. Eu moro com a mãe dela aqui. Ah, e a casa dela? É, nossa, eu tô dividindo com o aluguel. Nunca vi tanta gente feia nesse beijo. Menina, por que tu me encontrasse com alguém aí, foi? Olha, Ricardo, o que foi? Menina. Dá pra deslutar, uma mulher. Menina, puta porra. Menina, tudo se vai tão bem. Não, eu me preparei pra vir pra festa, né? Porque vai ter festa, vai ter festa, eu quero comida. Vai ter, vai ter cerveja. Vai ter piccola, maminha. Eu chamei a marinha das marinhas da Rônia, daqui a pouco ela chega. Ai, eu não gosto muito dela, não. O que, mulher? Deixa eu amar se foi. Chamei, mas porque ela sempre foi minha amiga. É muito gente boa, é. Eu não gosto de gente feia, não. Tô entendendo. Olha, vem cá, Lué. Menina, eu não consegui dormir, cara. Por que foi minha filha? Calou, muito calor. Não sei quando o que era a senhora fez, não. Porque a senhora ligou pra mim ontem e disse Eu tenho um negócio pra te contar. Imagina que eu tinha o telefone de manhã mais feio, tá doido, é porra. Não, não, não. Ah, pois eu acho que o espírito me disse Eu não consegui dormir, minha filha. Foi hoje de manhã, pois. Ah, pois eu não consegui dormir. Me conta que eu tô me coçando, querendo saber Tem que tomar tudo isso e por que, creio, minha? Tu tá se coçando de festas, né? Não dá pra ver o que, mulher. Que tá festas no sarnas, tá dando ságio no oxiúro da pessoa. Maravilha, agora eu tô no candombé. Bicho, o que é? Menina, eu vi que tua roupinha tá diferente. É, não, brincando. Eu tô vendendo a cara a zé. Tá vendendo a cara a zé? Eu tô fazendo o bicho pro bicho, tá aí fugindo. Me conta e fujando os assuntos, não. Por que é que tu quer saber? Porque é que tu sumisse, Clownice. Menina, eu sumi, foi. Sabe o que foi que aconteceu? Que fui e eu falei, foi, 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 foi. Ai, eu não fui, foi, 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 foi. Foi, 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 foi Eu falava que tu não prestava. Eu nunca acreditei. É tudo mentira, tudo inveja. E me convê que tu foi presa? Sabe o que é inveja do meu corpo que eu sou bem feita e elas tudo derrubadas. E elas tudo inveja dessas mulheres que ficam falando de mim, dizendo que eu sou acabada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. É inveja. Meu filho, tu tá com leite. Mas vê, vê que besteira, vê que besteira. Fala o que, me convê? Só porque eu dei um golpe na mulher de sete mil reais. Que que chegou aqui de ninguém presa? A mulher me deu e o senhor disseram, não, ela é 171. Não sabia nem quem era o número de cadeia, 171. A mulher disse, eu fui presa, eu já pensava. Pera aí! Volta! A senhora tá dizendo que sete mil reais. Sete mil reais é só dinheiro pra ninguém denunciar a ninguém, mulher. Sete mil reais. Terri a granito, terri a... O que foi? Se eu tivesse sete mil reais, creio que eu disse, eu era rica. Que marido, você me deu na minha pele agora. Vixe marido, é muito pano nessa roupa, né? Não fui na roupa do Rio Novo. Ué, creio que eu disse, graças a Deus. Deixa eu pegar aqui, que eu tô com o tabaco pra fora aqui, ué. Graças a Deus, eu já reperei, já cumpri a pena tudo certinho. Como foi? Fui liberta. Paguei os melhores advogados do Brasil, do Nordeste do Brasil e da Europa. Fui sete mil. Não, eu com sete mil já tinha gastado faz tempo, minha filha. Eu não comprei um pouquinho com sete mil? Ah, é pra lavar sua roupa. Tem que ter... Ô, eu tenho que ter 300 quilos que eu estava molando. Olha, menina. Aí eu paguei o defensor público. Aí ele me defendeu e disse, olha... Você, dona Creonice, não tá devendo mais nada. Fui lá dentro do juiz. O juiz meteu a matéria. Ele disse, tá na cidade! Que briga! Aí eu fui inventei. Só que eu perdi aquela casa lá, do lado de tudo, de Viloura. Aí eu tive que dividir aqui com Silvão, mas Silvânia aqui com Maria Farinha. Tu não estava mais lá não. Por isso que toda vez que eu passo por lá, de vez em quando eu lhe chamo. É, mas eu não estava lá mais nem. Eu estava chamando e eu não estava aparecendo carradíssimo. Eu estou vindo aqui agora pra tu, Cleonice. O que foi? Me tentou não me lembrar de com quem tu está aparecendo. Com quem eu estou aparecendo? Com quem eu estou aparecendo? Aquela menina. Que é da TV. A bem bonita, Gisele Vicky. Não. Jojo Todinha. Ih, ih. Eu estou aparecendo com ela. Eu estou muito. E agora que eu estou emagrecendo ela também, minha filha. Estou bem magra. Está muito. A última vez que a gente encontrou, eu estou bem magra. Mas tu é esbelto. Eu estou em menina, quer dizer, Karen. Karen está fazendo teatro ainda, Karen. Ai, meu Deus. Ela não. Essa é uma hora de triato. Eu não disse que ela já beija. Ela fez a guanavela, já a guanavela. Ih, sem porra nenhuma. No filme, no filme. Não vai cá. Não fez não, pô. Não ajuda em casa. Não ajuda em casa. Não, não faz nada. Ela só quer saber de se maquiar. Então é mãe. Só quer saber de receber os frangos. Porque eu não sei o que triato tem, que só tem frango. No olho. Ela que não... Ela que não me fez de ser puta. Porque tu sabe que... Menina. Tu sabe que todo mundo que faz triato é puta. Menina, pô. Nunca fiz teatro. Eu sempre fui puta. Mas agora eu não sou mais. Mas nunca fui teatro, não. Eu não trabalhei no passado. Eu fui nem... Mas já me libertei também. Eu não sabia disso teu, não. Eu não sabia disso teu, não. Desse teu passado, não. Eu sei porque eu não comente muito, não. Mas agora na segunda temporada eu estou assim. Entregando. Poxa, gente que menina. Você viu que eu disse que tudo para todo mundo. Agora você cuidado. Inventando para ir triato. Eu digo a cara direto. Porque esses produtores por aí. Comem o dinheiro e depois em janeiro vai para Salvador. E a foto na frente do farol. É mesmo, é menina. É, meu filho. Dos eventos, é. Dos eventos. Menina, eu estou passada com esses produtores. E o elenco... Lascado. Lascado. Passando calor. Exatamente. Menina, eu estou passada mesmo. Olha essas coisas de teatro. Realmente, tive isso dela, viu. Fora as drogas. Vixe, mano. Olha, dez pessoas que se inscreveram agora. Duvida. Eu estou gostosa, querida. Apenas vi na dez. Eita, Mari, acho que está chegando. Espera aí que eu vou abrir o camarim. Espera aí, Mari. Mostra esse amelé. É, 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 é. Eita. É hoje. Menina, você está vindo embora? Me dá, me dá, me dá. Minha, com calma. Bece a olhos sem coisado. Sabe que você não pode beber. Que depois que você bebe, você fica nua. Menina. Que besteira. Você não me abriu esse camarão? Aí está o tristulho. Mas você beijou de pilar de flores. Então, menina. Era cabelo, parecia a Amazônia Atlântica. É lixo, uma bocita de figuração aqui. Não, que figuração é o quê? Mas a gente não conversa. Bota azeitona. Bota azeitona. Aê, meu Fabrilhão. Esse aqui não é meu não, esse aqui é de Silvana. Eu botei só para fazer um peito, não abre não. Oxe, é só para olhar, né, papai. É só para olhar, só para olhar. Então eu vou dar para o meu lanço aqui, uma contribuição. Não, tu trouxe essas... E um soco, eu comi tudo. Olha, sabe o que foi daquele que eu me depilei? Eu conheci um bozinho, né? E ele disse que não gostava de prequito cabeludo. E ia ser depiladinho. Igual a minha, igual a minha, raspadinha. Tu é o quê? Raspadinha. Tu raspa, mas não. Vixe, mas tu vai o quê? Na feira, é? É, na feira. Eu já ajudei até com o Silvana para tirar os cabelos daquilo dos meus peitos. Você está precisando, vixe. Mostra aí, mostra aí. Ela faz design, vixe. Tentei, mostra ali, mostra ali. Tem que tirar de cena, por cena. Tem que tirar. É, sabe o que é isso? Meu negócio é bem lisinho. Sabe o que é isso? Hormônio. Ou é que eu falasse uma palavra horrorosa. O que foi? Fala assim, prequito. Ei, desculpa. Não, menina. É vacina, menina. É vacina. É vacina. É vacina. É vacina daquela mulher que mora ali no Nobre, né? Você foi um pouco. Pegou demais aquela desmocária que ganhei eu. E o Frône só quer ser a finha, Frône. Mas menino, com o seu passado, o Frône passou, bebê. Ela traz as coisas. Às vezes, ela traz as coisas. Ela te pede. Só com a cara dela. Não, mas ela é gente boa. Ela deu uma cara de porra. Menino, ela foi, mas ela deixou de ser. Foi. Ela agora se regenerou. O meu santo bateu na alma. E é, menino. Eu estou conhecendo ela. Eu estou conhecendo você. Eu nunca liguei na minha vida. De Fortaleza, menina. Ela não ficava com a roda numa bolsinha assim na Rua Falcão? Que tem um espaço. Eita, Frône. Eu vou dar na cara. Eu vou dar na cara. Calma, calma. E a gente, todo mundo aqui, já foi tempo. E tudo certo. Tu pode fazer com as minhas amigas? Eu não gosto. Eu sou cabeluda. É o negócio que agora a gente é moça de família. É, eu já sei. Mas me tem uma dúvida. Tu é ex-puta. É ex-puta. Ela não é mais não. Entendido. Ela deixou porque estava ficando lixo. Agora eu sou amante. Eu quero te pagar. Agora eu sou amante de velho que dá mais dinheiro. Ah, é. Como é, menino? Estou falando. Eu queria arrumar um velho. Como é, Maria? Me conta, velho. Como é que a gente vai para arrumar um velho? Isso é um velho. Um dinheiro. Um dinheiro. Sim. Que o ovo bata no joelho. Menina. Menina de testículo. O peruguido. Uma bilola mesmo. Não se acabou. Não levanta assim. Aí você coloca na cerveja um de pilona. De pilona. É, e dá ele. Aí ele dorme. Aí você pega o dinheiro todo e bota na bolsa. Aí no outro dinheiro que foi maravilhoso. Que está tão tardito. Isso assim, ó. Mancando que ele vai jogar. Menina. Não faz nada. Tira. Não faz nada. É assim que tu vai vivendo, né, Maria? É assim que eu vou vivendo. Eu nunca soube que tu vai trabalhar. Trabalhava. Trabalhava. Trabalhava sempre com dinheiro, com dinheiro, com dinheiro. Eu nunca era bem vestida. É porque ela era... Ela era meu estilo próprio. Né, Maria? Não paga lugar. Viva na rua. É, ela vive na rua. E é. Aí um vai ali. Um vai aqui. Um vai por lá. Aí eu mando os dinheiros. Aí pega o parque da Alice. As feiras. Quer dizer, né? Minha gente, eu estou tão feliz com vocês. Vieram hoje aqui me visitar. Que eu estava assim. Eu gosto assim de curtir. Reúne minhas amigas. Para a gente comemorar. Para a gente se divertir. Para a gente tomar uma fofocada. A vida dozinha. E tu está exabendo agora, né? Menina, eu não estou... Agora é tudo chique. Então vê se a pele dela está melhor. A pele é. Está amagrecendo. Está amagrecendo. Está amagrecendo. É que eu estou mais lixado. Eu estou fazendo tratamento hormonal. Aí eu fico todo lixado assim. Mas quando eu deslinxar. Falta três anos para deslinxar. Quando eu deslinxar vocês com eles. Eu vou ficar tão gostosa. Tão gostosa. Você vai ficar achando que tu é a Sandy. Porque tu tem uma semelhança com a Sandy. Eu também. Eu também sempre achei. Eu sempre achei. Principalmente essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de afafada. Menina, faz bastante as coisas. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pode beber. Pode beber. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou ter que atender rapidinho. Eu vou ali atender. Depois eu volto. Fica aí. Pera aí. Só pode beber. Pera aí. 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 você não manda aquela casa não, eu estou em outra casa. Vixe Maria, você tem que me avisar, então a pessoa sai daí, vixe, Mãe Soraya. O povo está mandando os meninos para cá, para a minha casa, não é pausada não. Eu não podia nem receber ninguém hoje, vixe. Não, não vou deixar ela na rua não, não vou deixar ela na rua não. Eu sei que eu estou lhe devendo coisa, eu sei, não precisa passar na minha cara não que eu sei. Tá certo, eu vou receber minha sobrinha, claro que eu vou receber, porque eu não estou doida, não deixa minha sobrinha na rua não, viu? Tá, manda um endereço novo para ela, eu vou mandar para o seu zap. Porque o meu celular lá tem zap. Meu celular lá tem zap, viu? Eu vou mandar, tá certo? Tá bom, Soraya. Manda o bem pessoal aí, vixe. Tá certo. Olha a pessoa na minha casa agora, mas amanhã, a pessoa já estou aqui escondida, eu vou ficar me procurando, me achando, eu não posso falar nem assim, vou falar nem assim. Agora os caras já avisaram, sabe? Mais uma sobrinha para fazer mais de volta. Não, menina, não é assim não, vixe. Não tem que aprender a avisar, vixe. Imagina, eu quis fazer surpresa. Os caras estavam lá para de mulé, vixe. Eu conheci em casa do tempo, era pequenininho, os peitos ainda estavam manjando, eu vi pequenininho aparecendo na acerola. A senhora gostou, vixe. Vixe, cara, não vira a sua mão, mulherão, vixe. Eu estava morrendo, morre de saudade. Vixe, bota o marido aqui, vixe. Sim, é tia. É, aquilo é nesse bequinho. Lembra o interior, né? Lembra o interior, mas que é região metropolitana, viu minha filha, viu? Vem com cocô aqui às vezes o cachorro caga, viu minha filha? Olha esse cara, até agora você tem que avisar, aprender a avisar, né mulher? Não chega assim na casa dos outros, não, vixe. Titia, mas eu quis fazer uma surpresa para a senhora, titia. Eu já sei quem foi que mandou você vindo. Foi o meu filho, não foi? Ele mesmo. Ele mesmo, ele é aquele cara salvado. Diz que a senhora é uma pessoa muito boa de convivência. Lembra da que o meu filho casou? Titia, a senhora não sabe. Menina, a gente casou com o Lauro, mas a outra fala. Passada, passada. Vem, vem, minha filha. Eu estou fazendo uma fazenda com minhas amigas, olha. Olha essas caras aqui, minha sobrinha. Maria da rua. Maria da rua. Maria da rua. Scarlett, olha minha filha, eu estava fazendo uma fazenda com minhas amigas. Tudo minhas amigas, tudo minhas amigas. Ai, eu amo uma cervejinha. Aqui é uma fazenda mais, cinquenta mais. Quer ter uma aceitona? Não, aceitona não pode não, porque isso aqui é de efeito, viu? Que é de eit, silvânia. Mas deixa eu lhe mostrar a casa, você vai ter que dormir comigo, viu minha filha? Tem problema não. Olha minha filha, você difumou a bola da coiver. Tudo bem, cara? Eu já volto. Tá certo? Menina, tudo isso, hein? É de família. Tem uma cara de puta triste. Puta na caixela. Só tem na família da, só tem puta franja lá não, né? Que ela foi presa. Tá seis anos. Tá, bora. Tá, bora. Eu já tô bebendo. Eu tô bebendo. Eu tô bebendo. Eu tô bebendo de lata. Menina, olha. Eita. É muito bom. É muito bom por ti. Ô, ô, Crô. Você tá gestando no ritmo certo, crô? Eu não quero saber, não. Me deu lá a beleza, irmão. O que foi, cara? O que foi? O que foi? Tá com dor, é? Não, tia. Olha, tia. Veja só. Eu já instalei um aplicativo aqui de namoro, de relacionamento. De relacionamento? Pra conhecer novas pessoas. Ô, tia. Eu tô assim, tão solitário. Não chore, pelo amor de Deus. Misericorda mesmo, tá chorando. Levanta os braços, sem braços, sem braços. Não chore, tia. Eu já quero conhecer alguém. Já marquei e ele tá vindo aqui. Como assim? Uma pessoa no aplicativo do celular? Sim. Eu quero trazer ele pra dentro de casa. Tu é doido, Scarlett? Sim. A pessoa te conheceu agora. Daqui a pouco, daqui a três meses, quer tatuar a letra do nome na bunda da pessoa. Que absurdo, Scarlett. A senhora fica aí com essas senhoras. Bebendo também, morando. O pior é o meu babaca. Dona, gostei de tu agora. Aqui é a faixa de 50 a mais. Você sabe, viu? Respeita as mais velhas, viu? 50 quilo a mais. Pessoal da antigamente, eu respeito sim. Chamou tudo de velha. Já tá falando. Mas a gente não tem cara de puta. A gente tem cara dela. Não, a gente tem essa chatinha aqui, ó. É não, ela é sobrecalada que nem eu. Vê se é a mais velha, não é essa? É a mais velha, não é essa? Cuidado, pelo amor de Deus. Então você vai anotar pro interior, viu? Eu vim do interior, eu respeito todo mundo. E ela me chamando de puta. Não, não é puta. É aqui na cidade grande. É moça. Aqui é moça. Fica aí conversando que eu vou encontrar com ele ali. Estou conversando. Estou conversando. Estou conversando. Inclusive, ele já está chegando e eu vou lá, tá bom? Menino, vai mesmo. Escalete! 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 Menino, daqui a pouco ela vai tatuar a letra do nome da bunda. Seraminha! Eu já vi, já vi, já vi isso. Será que é uma pessoa capaz de fazer a pardesa? Tipo, três meses de amor e já tatua a letra da pessoa da bunda. Não, é mentira. Tu acha que isso é certo? Não acredito nisso não. Alô, no quarto mês acaba. É, gente. Ai, é muita pat... Tu acha, tu acha que é uma malhaçada? Tu confia nesse explicativo? Olha, menino, ela vai chamar outra pessoa por aqui. Já não tem comida, já não tem bebida. Aí vai chamar mais uma pessoa. Tia! Já chegou! Tudo bom? E aí, meu filho? Tudo bom? É, como é o nome dele? Ericsson. Oxe, Ericsson! Foi de fabricação do meu celular e foi lá. Olha que teu nome, Sônia Ericsson. Ericsson. Essas daqui são as amigas, só minha tia lá no Clube das Paixas. Essa daqui? Não, querida. Olha a Sef, da Flor e Maria da Rua, minhas amigas. Só me perguntinha, queridinha. É seu cliente? Não, menina. Ela colocou no pecativo. Pecativo? E tu confia nisso? Não, porque ela vende corrente. Eu conheço. Eu te perguntei se era cliente. Eu não quero atrapalhar vocês, tá certo? Tá certo, querida. Eu posso usar o seu quarto? Pra quê você quer usar o meu quarto? Pra conversar. Mas a vontade com ele, hein? Você quer conversar? Você quer conversar? Pra conversar. Vamos, merda. Eu já fui jovem. Eu já fui jovem. Eu queria assistir o aniversário que eu não tive. Vamos simbora. Vamos simbora. O de meu quarto. Prazer. Vem melar, vai lavar, viu? Os caras. Eita, com inveja. Linda, ela desaforada. Eu não gostei dela. Não gostei. E tu gosta de ninguém? Eu gosto de tu. Pluta. E que tu gosta de ninguém? Eu só não vou te responder porque eu tô tonto. Tá vendo? É muito boa, gente. Mas olha, essa é minha sobrinha. Eu gosto de dela. Sabe por quê? Sabe por que eu gosto dela? Porque ela tem cara de pute. Pute. Mas ela é gente boa. Ela é toda puta gente boa. Por isso que eu sou gente boa. Ela é... Ela é escala de pute, ma. Puta. Ela tem cara de ser tão folote. Vinheta. Tão folote. Eu me ganhei. Eu tô ficando acanto. Tô ficando acanto. Eu já tô tonto. E aí você esmã? Eu xim ben taller! Ai! Eu me dan. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.